Boa noite, a minha amiga Flamires. É com muito prazer, meu amor, que eu vou cantar, dublar uma música pra você em homenagem ao seu aniversário, tá? Você é amiga da minha filha, minha amiga também, tem um carinho imenso por você, Flamires, viu? Espero que você goste dessa música aí que eu vou dublar pra você e quero te desejar toda a felicidade do mundo, meu amor. Que Deus continue te abençoando sempre e que você sempre seja essa pessoa linda, maravilhosa e meiga que você é. Então, meus parabéns, hoje vai pra você, viu? Espero que você goste da música, tá? E é isso aí, que Deus te dê muitos anos de vida e você realize todos os seus sonhos, tá? Nossa, não tenho nem palavra pra falar de você. Você não tem que dizer que você é uma pessoa boa, maravilhosa. E te desejo o maior carinho do mundo e todo o coração. Feliz aniversário. Toca aí pra Flamires. Beijo, meu amor. Feliz aniversário, tudo de bom. Tá legal? Toca aí, DJ. A música pra Flamires. Beijo, tá? Beleza? Vai que é tua. Toca aí, DJ. Quem lhe dá boa noite é o samba Quem lhe dá o abraço sou eu Sou eu, sou eu Quem lhe dá boa noite é o samba Quem lhe dá o abraço sou eu Para lhe dar os parabéns Parabéns Aqui estão os camaradas seus Para lhe dar os parabéns Parabéns Aqui estão os camaradas seus Parabéns Não precisa se revela E nem dizer muito obrigado Mas se você gostar do samba Para nós sempre será considerado Parabéns pra você Parabéns Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida